Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa aqui mostra claramente que nossa fé é coerente, consistente com os dados. Os dados científicos mais recentes confirmam que um grande Deus fez todas as coisas. Pelo poder único e exclusivo da sua palavra. E esse programa que mostra que a boa fé e a boa ciência sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. E que grandes cientistas, grandes cientistas, de fato, são cientistas que creem em Deus. Muitos acham que cientista bom é cientista ateu. Essa percepção é totalmente equivocada. Você tem percebido, pelos grandes cientistas, grandes homens, grandes mulheres que temos trazido aqui, grandes profissionais de diversas áreas, na química, na física, na farmácia, na biologia, na bioquímica. A ciência transpira a Deus, comprova a existência desse grande Deus. Na química, na biologia, temos evidências claras. E esse programa tem entrevistado, então, grandes homens e mulheres que são conhecedores da ciência e também crentes em Deus, que entendem que Deus existe. Olha, sabemos, portanto, cremos. Essa é também uma das mensagens aqui do Fé e Ciência. E, felizmente, estamos voltando também com as nossas entrevistas presenciais, de lado a lado, face a face com os nossos entrevistados. E, pessoal, hoje nós temos um grande, grande entrevistado, autor desse livro. Não sei se você já leu, eu li, acho sensacional. Eu tenho um programa, um podcast também, sobre a Bíblia e a Ciência. Uso esse livro como referência, vários podcasts já fiz, plagiando aqui o autor desse livro, gente. E quem será que estaria conosco? Talvez você, pelo livro, já sabe. É o professor, doutor, especialista. Olha, ele tem muitos títulos, a gente vai verificar. É Tiago Melo. Tiago, olha ele aí, gente. Tiago, um privilégio. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Marcos. Tiago, é um privilégio imenso ter você aqui e entrevistá-lo no Fé e Ciência. Queria que você desse um alô aí para toda a plateia que está nos vendo. Eu sempre sonhei ter esse momento aqui para a gente poder conversar sobre Fé e Ciência. Você foi uma referência para mim, tem sido uma referência há muito tempo, desde quando eu fazia farmácia, Marcos. Você não tem ideia disso. Você, o Adalto, pessoas que são fundamentais. Eu acho que a gente vai se assentando a ombro de gigantes e podendo enxergar mais longe e é um contribuindo com o outro para a gente poder divulgar o Evangelho da melhor forma possível. Deus faz essas coisas. Isso. Você me corrigiu, né, Tiago? Tiago de... De Melo. Tiago de Melo. Tiago de Melo. Gente, um privilégio imenso ter o Tiago de Melo aqui. Ah, eu tenho... A gente só se encontrou uma vez, não foi, Tiago? Uma vez, pessoalmente. E depois veio a pandemia e... Sim. Depois somente por WhatsApp, né? Maravilha. Olha, Tiago é mais um conhecedor da ciência, da farmácia. Ele vai falar sobre o site dele, o programa dele, a nova missão que ele tem sobre a farmácia, é tão importante. Mas, além de tudo, você é um homem que entende, pelo seu conhecimento, pela ciência, que haveria ou não um Deus. O que você acha, Tiago? Sem dúvida. A criação é apenas um presente que ele nos deu. Eu costumo fazer uma brincadeira com os jovens, né? Aquela cena clássica dos professores girafales levando um buquê de flor de estrada na florinda e ela agradece o buquê, mas ela olha para o noivo. Ela quer o noivo. O buquê é apenas um detalhe, eu acho que todas as oportunidades que um jovem tem hoje de estar na universidade, isso tem que ser um mero buquê. E a gente sonhar com esse momento do encontro da noiva com a noiva, a igreja com Cristo. Muito bem. Tiago, a gente sempre começa aqui o Fé e Ciência com a sessão em que o entrevistado fala um pouco de si mesmo, que ninguém melhor que o próprio entrevistado, né, Tiago? E vai falar primeiro, mostrar que nós não somos metamorfose ambulante, né, como diz o pastor Arival, que não trouxemos aqui uma metamorfose ambulante, mas gente que sabe, que conhece. Então, como seria o Tiago de Mello pelo Tiago de Mello? Conta um pouquinho da sua vida, aonde você nasceu, o que você estudou. Às vezes eu falo assim, eu nasci na igreja, aí o pessoal fala assim, nossa, não tinha maternidade mais. Não tinha hospital. É, mas eu nasci na igreja, terceira geração de batistas, agora eu virei flex, viu, Tiago? Ah, é? É, eu cheguei para o pastor Arival, falei assim, pastor Arival, terceira geração de batistas, eu quero vir aqui para a igreja, mas eu não posso deixar de ser batista. Ele falou, Marcos, não tem problema nenhum, você pode ficar aqui, ficar lá, você vira um cristão flex, entendeu, né? Você é flex também? Não, né? Fala um pouquinho, Tiago de Mello pelo Tiago de Mello. Nasci em São Paulo, nasci em 1980, em 1990 fui para o Espírito Santo e lá construí a minha vida mais esportiva, vinculada ao teatro, à música, e aos 18 anos fui para Ouro Preto, para Ouro Preto estudar lá farmácia na Federal de Ouro Preto, a primeira escola da América Latina, lá conheci minha esposa, nos casamos no quinto período e estamos hoje aí, graças a Deus, com dois filhos já bastante crescidos, a Lara com 16, o Emmanuel fazendo agora nove anos e nessa trajetória veio o Encontro com Cristo aos 16 anos lá em Guarapari, onde eu pude estudar melhor a Bíblia e ver que ali tinha caldo, né? A gente tinha que entender um pouquinho melhor desse sacrifício que Jesus fez por nós. E aí, nesse caminho, pude perceber a minha vida como missionário dentro das universidades, de poder falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Eu acredito que as universidades são os nossos areópagos atuais. A gente falava de Atenas, né? E aquela hora de falar sobre o Deus desconhecido, as pessoas querem ouvir. Apresenta então ele para mim. E está na hora da gente não se conformar com esse mundo, a gente falar mesmo em tempo e fora de tempo o que é o amor de Cristo e que não foi por mim, por você, foi por todos nós, né? Amém. Essa é uma missão importantíssima, né? Trazer de volta Deus para onde ele sempre deveria estar e nunca deveria ter saído. As universidades, as faculdades. A própria palavra universidade é universitas, que é a universidade de ideias. Então, me chama a atenção como é que a gente pode colocar alguns muros onde a discussão não pode ser aberta e deveria ser o contrário, né? Deus é o autor e consumador da ciência também, não é? As principais universidades foram criadas por homens que criam em Deus. Princeton, Cambridge, Oxford. Harvard. É, Harvard. O pastor Harvard. É, não pode ser, Tiago. Assim, Deus, na realidade, é o principal pressuposto da ciência. Sem Deus não podemos fazer ciência. É como a nossa mente foi feita a imagem e semelhança do Deus que criou o universo, a vida. Por isso que a gente pode entender o que pesquisamos. Você não acha assim também, Tiago? E às vezes, você mesmo como professor de química durante tanto tempo, pesquisador, é uma forma tão fácil de falar, olha, tem um próton aqui, um neutro, um eletro rodando em volta, mas a gente coloca algumas coisas óbvias e às vezes coloca o sistema em umas condições normais de temperatura e pressão. Mas as constantes, quem trouxe, né? A gente bota a gravidade como se fosse óbvio, a gente coloca uma célula como se ela já existisse. Você vai visitar o Museu do Amanhã, aparece em um vídeo de oito minutos uma explosão e, de repente, uma célula aparece, coisa que nenhum laborator hoje é capaz de fazer uma organela. E se coloca algo como óbvio, mas temos ali o inexplicável. Aliás, ele sabe. Não, uma grande explosão forma um universo todo magnífico. O James Webb tem mostrado o novo telescópio, fotos sensacionais, todo estruturado, colorido, 26 constantes universais. A gente diz, não, é assim, é o nada. E, de repente, o nada resolveu fazer o tudo, né? Bota na conta dos bilhões de anos. É, põe bilhões de anos, é, dado bilhões e bilhões de anos, o impossível se torna possível. Na realidade, inevitável. Aí eu brinco, né, Tiago? Quantos anos demoraria, então, de pulando a gente chegar na Lua? Pra pular duas eternidades, você nunca vai chegar, não é? A falácia do São Tempo. Se eu encontrasse um rolo de papel higiênico no mato, alguém poderia falar, não, acho que isso aqui foi formado ao longo de bilhões de anos. Não, alguém muito inteligente criou aqui um sistema de 40 metros, todo enroladinho. Mas dentro de uma célula eu tenho DNA envolto em estonas, onde, pra cada célula, eu tenho 2,10 metros de DNA. E isso foi feito ao longo da aleatoriedade, pelo amor de Deus, né? As voltinhas são contadas, né? É 1,75 voltas, aí vem um grampinho, grampeia, né? Ligação de hidrogênio, fósforo de éster, tudo perfeito. As estonas são carretéis. É. E tudo contadinho. E cheia de carga positiva, porque senão não integrava. É absurdo. A gente realmente não entende como que uma mente inteligente não poderia perceber a inteligência que há no universo e na vida. Mas, Tiago, você tem um canal, né? Eu tenho um canal, um canal no YouTube. Hoje é o maior canal de farmacologia do Brasil. A gente fala sobre medicamentos, tanto para profissionais de saúde, quanto para pacientes, que querem entender um pouco melhor sobre os medicamentos. A gente passou por várias gerações onde o profissional tinha uma forma de se atualizar durante a graduação sobre a substância ativa, mas quando ele forma, novas moléculas aparecem. E muitos não voltam às academias para poder estudar. Então, a gente percebeu isso e lançamos o YouTube chamado Farmacologia na Prática. Toda segunda-feira a gente tem uma aula lá às 9 horas, falando sobre uma substância ativa diferente e trazendo sempre um incentivo para o uso ético, racional e crítico dos medicamentos. Fantástico, Tiago. O Ivan está colocando aqui, vocês estão vendo, né? A gente não está ainda, né? Mas, vocês estão vendo aqui, é o canal do YouTube do Tiago. Gente, o maior canal de farmacologia do Brasil é dirigido por um cristão, um homem que crê em Deus. Olha, 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que crê em Deus. E eu sempre digo isso, né, Tiago? Parece que Deus faz chover sobre justos e injustos. Mas, na ciência, ele privilegia os seus. Não tem como não chegarmos a essa conclusão. Mas, ó canal de farmacologia no Brasil, gente, um homem que crê em Deus. Como é que a gente pode ser, né? Alienados, negacionistas, né, Tiago? Eu vou usar uma frase de Pasteur, que ele disse, eu oro enquanto estou no laboratório. Ó, laboratório. O que significa a palavra laboratório? Eu aprendi outro dia, tá bom? O que é laboratório? Laboratório, local de trabalho. Labor e o oratório. Olha, interessante. É verdade. É labor com oratório. O oratório, olha que legal. É, os grandes cientistas trabalhavam, faziam uma pauta e glorificavam o Deus da ciência. Faziam ciência para o louvor e glória desse grande Deus. Gente, quando você faz ciência para o louvor e glória de Deus, você faz melhor a ciência. A ciência dos grandes da ciência. Verdade. Mas, fala aí, Tiago. Esse canal, mas você só tem esse canal? Temos um Instagram chamado Farmaco na Prática, que também tem uma forma mais dinâmica, né, de falar sobre farmacologia, coisas do dia a dia, dúvidas. Ah, agora apareceu a discussão sobre a cannabis medicinal. Então, a gente vai e aborda. Então, trazendo sempre segurança. Uma resposta, ao invés do profissional ou do aluno buscar o Google Live, ter uma informação qualquer, a gente vai lá e sedimenta baseado na ciência. Cannabis, legal. Fala aí de cannabis. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor das pesquisas, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a cannabis tem mais de 100 substâncias ativas. Então, temos ali CBG, CBD, o próprio THC. Então, existe um viés. Ele fala, vamos liberar. Não é bem assim, porque a gente também tem substâncias que são perigosas para algum tipo de grupo. Por exemplo, para jovens com seus 16, 18 anos, existe a fase da neuroplasticidade cerebral. A gente tem que olhar isso com mais calma. Agora, nós, pesquisadores do Espírito Santo, fazemos investigação com o próprio CBD para a ação anticonvulsivante. Temos resultados interessantes com essa substância. Então, não sou contra a pesquisa, investigar de uma forma responsável para que tipos de doença poderia ser aplicado. Mas não é essa panaceia para falar, oba, agora estamos liberados e vamos consumir qualquer tipo de cannabis. Não é bem assim. Acho que todo mundo em casa aí talvez saiba o que é cannabis, mas alguns talvez não saibam. É a maconha. Isso. Mas, olha, tudo, tudo, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O bem e o mal. Parece que isso se verifica a energia atômica, tem a parte boa, a parte ruim, as drogas. Assim como se fala, não, vamos usar um produto natural que não tem problema. Não, a cocaína veio da onde? O veneno de aranha. Passa limão e vai para o sol para você ver o que acontece. Então, são coisas simples. É não usar a justificativa do que é natural, porque nós temos também substâncias altamente tóxicas. Até tomar muita água, né? Sim, sim. Era hiponatremia e mata. É, mata. Tomar muita água mata a gente. Fazer uma curiosidade para você. Fala. Na época do Nintendo Wii, teve uma competição nos Estados Unidos, num shopping, que era Nintendo Wii, o Wii de inglês também significa fazer muito xixi. Então, fazia uma competição, quem bebia mais água para poder ganhar o Nintendo Wii. E uma moça foi a óbito nessa tentativa de beber água em excesso. Beber muita água. E hiponatremia, é grave, causa arritmia. Tudo, controle é tudo. O rei Midas que diria isso, né? É o ouro. É, ele pediu uns... Mas esqueceu do controle. Eu falo no Fomos Planejados, no meu livro, sobre isso. Mas hoje a gente quer falar sobre esse livro fantástico aqui. Ele trouxe três também. E o pessoal aqui da produção, gente, está tudo de olho nesses três livros aqui, ó. É a Biblioquímica. Isso. As Evidências das Ciências Biométicas na Bíblia. As Evidências das Ciências Biométicas na Bíblia. Gente, eu já li, é sensacional esse livro. Sensacional esse livro. Você não pode perder. A gente vai colocar um link ou um telefone aqui, não é? De acesso. Para que você possa adquirir. É um livro fantástico. Eu uso como referência nos meus podcasts, já falei para vocês. Mas você trouxe uma apresentação aqui, né, Tiago? Sobre o assunto desse livro. Vai ilustrar um pouco dessa nossa conversa. Vai mostrar aqui, ó. Vocês já estão vendo na nossa tela. Fala aí, Tiago. Você está com a palavra. Eu vou interromper aqui. Quando tiver alguma... Quando o Pentelho aqui tiver alguma coisa para falar, ele... Você é honra ter um professor de gabarito aqui do meu lado, né? Mas a gente fala muito sobre cosmovisão e essa ideia dos óculos, né? Que todo jovem tem que ter tudo ao seu redor, tem que ter Cristo. E eu concordo com isso. Mas eu acho que a gente está passando por uma fase de catarata espiritual. Porque não é somente colocar os óculos. Algumas pessoas têm a lente, que é o cristalino, que está muito opaca. Então, às vezes, bota o óculos, mas a luz passa e fica retida. Ela não chega na retina. E a gente vê lá em Coríntios 4, 4, né? O próprio Paulo que disse, o Deus, do D minúsculo. Desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes. A fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, muitos pais comemoram muito, agradecem a Deus, que meu filho passou na universidade. Mas que pena. Cerca de 70% hoje dos jovens se perdem na universidade. O último culto que ele participa é o de formatura. E muitas vezes é isso aqui, a catarata espiritual implantada. E esse é o nosso papel também, de divulgar, como eu falo, em tempo e fora de tempo. Porque dentro das universidades vão se formar grandes homens e mulheres, também que vão ser gestores, vão ser pais de família. E aí é uma forma muito perspicaz do inimigo de tentar colocar ali uma forma de embaçar o sistema e atrapalhar a forma clássica do criador, divulgador de todas as coisas, criador de tudo. E, quando a gente fala ciência, se a gente abrir lá em Colossenses 2, 3, diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. É a ciência. Sim. Inclusive, você, outro dia estava alguém falando assim, a gente deixa os nossos filhos 4 ou 5 anos com romanos. E a gente quer que eles continuem judeus. E aí é um grande perigo nas universidades. A gente precisa saber lidar com esse grande dilema. Examinai tudo e retei o que é bom. O que é bom. Perfeito. Essa figura, você lembra de alguma coisa? Circuncisão. Ah, você colou aqui. É, a gente está escritinha ali. Olha só. A circuncisão de Isaac. Mas me lembra aqui duas passagens. Então, eu quero agora mostrar para vocês algumas passagens que podem passar despercebido na ciência. E elas têm uma profundidade enorme. Essa foi uma das primeiras, quando eu fazia seminário teológico, comecei a estudar a Bíblia um pouquinho com mais detalhes. E ficava me perguntando por que a ideia da circuncisão oito dias depois. Por que oito? Por que não fazer logo em seguida essa aliança? E depois percebi que isso se estendeu, inclusive, para Jesus, Lucas 2.21. Então, é uma característica do judaísmo, aguardar os sete dias e fazer esse procedimento cirúrgico no oitavo dia. Atualmente, toda criança que nasce, acho que você tem filho novo, não é? Tem, o Nicolas tem dez. Tem dez. Então, a primeira injeção que ele recebeu, com certeza, não foi de uma vacina, não foi a BCG. Todo mundo recebe por protocolo no hospital uma vacina, uma substância chamada canaquion, ou vitamina K. Vitamina K. Esse K, você sabe de onde veio? Não. Perguntando para o químico, que honra ter. Tem vitamina A. Não é potássio, né? Tem vitamina A, tem vitamina B, C, D. Está certo? Como diz o Silvio. Aí você fala, mas por que que pula para K? K vem do dinamarquês, coagulation. Ah, boa. Coagulation. Eu sou químico, mas não sou farmacêutico, na farmacologia eu passo meio de lado, às vezes eu estudo um pouco. Ah, que interessante. Então, a K vem de coagulation? É, coagulation do dinamarquês. E o Peter Dunn, que foi um dos descobridores, ganhou o Prêmio Nobel em 1943, quando descobriu que essa substância estava presente em material lipossolúvel. Ele queria tirar a gordura das aves para observar o caráter desnutricional e perceber que quando tirou a gordura delas, elas envolviam hemorragia. Falou, opa, tem alguma coisa presente no fator lipídico que controla a coagulação. Isso só foi, então, na Segunda Guerra Mundial, praticamente. Bom, aí, a função, então, da vitamina K é promover coagulação. Se ela não estiver presente, a gente tem chances de sangramento. A fonte dela principal é através de vegetais ou de bactérias. Só que durante a gestação, o Nicolas, assim como eu e você, não tinha acesso à vitamina K. Ela não atravessa a placenta. E o ambiente intrauterino é paupermo em bactérias. Então, todo bebê nasce com falta de vitamina K. Vitamina K, sim. Então, no nascimento, para a gente evitar o problema de hemorragia, faz a suplementação. Só que, Abraão... Essa aqui é a vitamina K, hein, gente? Essa é a vitamina K. Olha, olha, apaixonado já. Consegui enxergar que está pequenininho. Olha lá, cumarina. Sabe o que você faz? Entra no Google. Dá um Google, né? Dá um Google. Está famosa essa frase agora, gente. Dá um Google aí e você vai achar a vitamina K, tá bom? Hidroquinona. É, é. É uma cumarina. E a vitamina K, ela fica renovando o tempo todo, mas a função dela é atuar como um cofator para que haja coagulação. Bom, aí o que me chamou a atenção é, investigando na literatura, quanto tempo leva um bebê para adquirir níveis normais de vitamina K se ele não receber a suplementação. Porque a Isaac não teve essa oportunidade. Lá não tinha um hospital para receber vitamina K. E aí eu trouxe para você aqui, ó, um paper agora, de 2021. Já tinham outros, mas agora eu quero reforçar. Isso se estabelece até mesmo mais recentemente, falando sobre a profilaxia, a importância de fazer a profilaxia de vitamina K em neonatos. E aqui o trecho dizendo que a clássica deficiência de vitamina K se estabelece entre o primeiro e o sétimo dia. Uau! Quer dizer, qual a necessidade de fazer, então, a intervenção no oitavo? É proteger esse bebê de uma possível hemorragia. O filho da promessa, o próprio Cristo, poderia estar vulnerável a uma hemorragia importante se não fosse obedecida a ordem. Fico imaginando hoje a conversa entre Abraão e Deus. Mas, pai, por que oito dias? Eu falei, meu filho, olha, lá em 1930 e pouco vão descobrir ali uma vitamina que eu criei. Vocês vão chamar de K porque coagula. A Bíblia é antecipando a ciência, não é assim? Obedeça. Tiago. Outro dia eu ouvi alguém falando que não tinha ciência na Bíblia. Meu Deus. Que a Bíblia não tinha ciência. Boa ciência se encontrava na ciência naturalista. Uau! E que nem uma grande descoberta foi feita à luz da Bíblia. Já escutei isso, irmão meu, hein? Aí eu falei assim, poxa vida, o cara não leu o Bíblio Química do Tiago de Mello, gente. Não foi, Tiago? Olha aí, tem muita ciência na Bíblia. Até o sétimo. Mas não é, outro dia eu falei, não é protombina também? A protombina... A protombina é convertida em trombina. Sim. E essa conversão depende, sim, de toda a cascata de ativação ser... E a vitamina K participa. É dependente, isso. Ah, é uma cascata magnífica. A coagulação, o Michael Birri tem no livro dele, como um dos grandes evidências de uma complexidade que não se pode reduzir. Se faltar um enzima, acabou. Toda a cascata não funciona. Ou tudo foi feito, pronto, ou nunca existiria. Exatamente. É a complexidade irredutível. Maravilha. É isso aí. Aqui mais um paper mostrando isso, a mesma ideia, e agora a gente vai para outra evidência aqui, que é... Eu trago até um versículo, que está lá em Apocalipse 4.11. Aí é uma chamada que eu vou fazer para os pais e para os jovens, que às vezes no culto estão um pouco anestesiados. Leem assim de uma forma muito... Você é batista, tem um coração também, batista, trevo, né? Lembra o Plex? Sim, lembro. Você lembra de um hino que falava assim... Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Lembro? Digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder. Maravilha. Porque tu criaste, sim, todas as coisas, todas as coisas, Senhor, por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. A gente canta... Maravilha, gente! Olha aí, é um grande cantor também. A gente canta o versículo. E aí, quando chega no domingo, eu canto isso com o coração, mas na segunda-feira tem um professor falando que foi de uma explosão, que deu tudo certo. Meu filho estuda num colégio cristão, onde aos oito anos ele já é bombardeado por ideias que não envolvem Deus na história. Isso é revoltante, né? Inconcebível. Inconcebível. E aí, vem uma evidência do século XIX ainda, dizendo que a gente foi feito ali por uma mistura de trigo, roupa velha, suja, e dali saiu um Mickey. Isso é geração espontânea? É geração espontânea. Será que a Bíblia fala sobre geração espontânea? É isso que eu quero chamar a atenção. A gente bate palma para a Pasteur, que fez um experimento que você conhece muito bem, no museu lá do Instituto Pasteur em Paris. Tem até hoje o grande vidro com o pescoço de cisne, onde ele aquece um caldo de carne e até hoje não cresceu nenhum micro-organismo. Até hoje. Olha, o Pasteur, diga-se de passagem, um grande criacionista, cria em Deus e fez ciência de primeiríssima qualidade. Sem dúvida. E esse experimento derrubou praticamente a teoria da geração espontânea. Falou, cadê? Não tem nada aqui. Só quando ele cortava o bico que conseguia fazer crescimento. Então, olha, o micro-organismo está presente no ar. Ainda não se acreditava nem em bactérias, nada disso. Mas aí a gente vai para a palavra. Hoje a gente dá homenagem ao famoso leite pasteurizado, graças à Pasteur, por um simples aquecimento, mostrando que a importância do aquecimento, zero placar e aí eu não tenho crescimento microbiano. Mas me chama a atenção a passagem do maná. Deus mandava o maná segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado não mandava. E o pessoal, na sexta-feira, fazia uma ideia meio de aniversário. Sabe quando sobra um pedacinho do bolo e a aniversaire fala assim, leva para casa. Você vai comer no outro dia? E aqui acontecia isso também. Então, a pergunta que eu faço é, o leite é pasteurizado ou mosaizado? Porque Moisés fez esse experimento antes de pasteurizar. A Bíblia sempre faz antes, não é? Êxodo 16. Você encontra primeiro na Bíblia. É incrível. Então, quando o pessoal chegava para Moisés e falou, Moisés, sexta Deus vai mandar o maná, mas sábado não vai mandar. A gente pode guardar o maná de sexta? Ele falou, olha, guarda, mas assem e cozinhem o que quiserem. Quando vocês assarem e cozinharem. Pode conferir lá, gente. Êxodo 16, 23 e 24. Logo no final fala, e eles o guardaram até a manhã seguinte como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, agora atenção para isso, nem criou bicho. Nem criou bicho. Eu vou falar bicho. Bicho. Num Pentateuco, um livro escrito cerca de 1700 anos antes de Cristo, onde ninguém tinha ideia da microbiologia. Isso é sensacional. É, o bicho são micro-organismos. É só... Existe um microscópio lá para falar isso? É a palavra de Deus sensacional, né, Tiago? Estou envolvendo aquecimento. Então, hoje a gente usa autoclave, hoje a gente usa o ferro de passar roupa, a gente usa estufa, a gente incinera, usa a estratégia do calor para várias coisas, para poder controlar o crescimento. Até nas bebidas, o próprio leite, com o processo HT, a cerveja, né, a diferença do chope para a cerveja também está na pasteurização, onde o chope não é pasteurizado. Então, é um procedimento hoje comum, mas a origem não é de pasteur. A gente dá homenagem para a pessoa errada, embora ele seja um cristão muito legal. Sensacional. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que agora eu não consigo não falar. Outro dia eu recebi um convite, o convite era assim, ó, Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Aí eu fiquei pensando, nossa vida, já pensou se a gente estivesse lá na época de pasteur? Aí o convite seria assim, ó, Lendo a Bíblia com a geração espontânea. Olha só, maldito homem que confia no homem e nas suas teorias. Geração espontânea, então a gente teria que, realmente, a Bíblia é uma alegoria, veja bem, Deus criou pronto? Não, Deus cria todo dia, em aquele cantinho, com aqueles trapos. Esse é um experimento muito importante. A Bíblia tem razão, não a ciência de homens, concorda, Tiago? Eu acho que o problema nem é Darwin, o problema são os darwinianos. Porque quando você pergunta para as pessoas, quem foi Darwin? 90% dos meus alunos falam, Darwin foi um biólogo. Darwin não fez biologia. Darwin foi médico, Darwin não fez medicina. Darwin fez teologia. Ele começou a fazer, largou, não foi? Largou. Darwin não teve informação do que era um DNA, porque ele não tinha ideia, nem que era uma proteína. Ele escreve, no primeiro capítulo, inclusive, da Origem das Espécies, que ele estava muito velho e doente. Então, ele precisava terminar os seus rascunhos, aquilo que ele imaginava, que ele fazia suposições. Você, como foi orientador de vários, hoje, PHDs e professores de todo o país, Marcos, alguém que fez um esboço, que rascunhou, defenderia uma tese? Ô, Tiago, você olha, você lê o livro, você já, talvez tenha lido, eu já li, acho que muitos já leram. Aí, eles dizem que aquilo é a Bíblia, na realidade, que tem que ser usada para interpretar a palavra de Deus. A gente tem que se adaptar ao livro de Darwin. Darwin fez o quê no livro? Ele fez sugestões. Sugestões. Então, por isso, o problema é que eu acho que são os darwinianos, não é nem ele. Se Darwin tivesse livro hoje, eu falava assim, gente, peraí, a minha teoria está arruinada. E ele não tinha dado nenhum para confirmar ou comprovar as sugestões que ele fez. Ele falou assim, eu acho que, eu sempre falo para os meus alunos, em ciência não se acha nada, né? Você não pode dizer assim, numa defesa de tese, eu acho. Se você acha, então não vem defender a tese. Mas ele fala, eu acho que modificações ao longo do tempo criaram e sofisticaram a vida. Então, na realidade, era um livro que nem sequer numa defesa de tese passaria. Eu digo que a evolução nasceu com sugestões, continuou com sugestões, está morrendo com as sugestões que ela um dia disse que poderia ser viável, mas que caíram. Agora, hoje, se encaixa perfeitamente na ideia do microevolucionismo, da epigenética. Hoje, se fala tanto dos fatores externos que modulam a expressão gênica, está tudo certo. Então, nós temos a nossa biblioteca genômica, cheia dos nossos genezinhos, mediante os fatores externos, eu puxo o livro que eu preciso, por um momento. Se eu coloco o Marcos Ebelin na África, provavelmente você não teria essa cutis. Você teria com muita produção de melanina e está tudo certo, você tem enzimas suficientes para poder produzir isso. Então, é o local onde eu vou. É, mais um branco, 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 né? Tem um finlandês que eu falo que é uma lagartixa ambulante. Não é metamorfose, né, pastor Aribal? Mas é uma lagartixa ambulante. Aquele ali já perdeu a capacidade de sintetizar a melanina. Então, a informação está lá, mas quando você saca daquela informação, é como tirar dinheiro do banco. O saldo diminui. Então, os seres diversificados que se adaptaram são menos aptos do que o original. Então, nem a microevolução, eu chamo de microevolução, viu, Tiago? Eu digo assim, ó, Deus terminou, viu, que era tudo muito bom, daí para frente, ladeira abaixo. Perfeito, perfeito. Enquanto você tiver que sacar do banco, ele pôs um saldo no nosso banco genético. Você vai lá, saca, ele fala assim, ó, caiu o saldo, sacou, sacou, vai cair o saldo, não é? Não tem melhorias. Isso. Não tem adaptações. Não, e ele já diversificou o suficiente. Ele falou, ó, você já está diversificado o suficiente para sobreviver até eu voltar. Como está perto. Quando a coisa fica bem complicada, aí ele volta. Por exemplo, as nossas mutações deletérias estão se acumulando. Outro dia eu fiz até uma previsão que mais de 100 anos não pode demorar, porque se demorar mais que 100 anos a gente vai ficar tão debilitado que não vai ter mais o que Jesus recuperar aqui, né? Aliás, é a primeira geração que a gente já não tem expectativa de longevidade como se esperava aí nos últimos anos. Já baixou um mês nos Estados Unidos. É a farmácia que está salvando, não é? Sim. Indiretamente. A medicina, os procedimentos cirúrgicos, a química, a farmácia. Mas se mantivermos nessa, entre aspas, pegada, o Brasil, por exemplo, hoje é um dos líderes de demência senil. Pergunta você na sua casa, quantas pessoas você conhece que estão sofrendo de mal de Alzheimer ou de problema cognitivo de palma tão precoce? A Turquia é um dos países que mais lidera e na América é o Brasil. E o autismo? O que você acha? Ixi, isso é pano para manga. Não vamos falar sobre autismo, então, continua isso. Olha que exemplo aqui. Você é apaixonado. Sensacional, né? Eu acho que você já deve ter passeado em Londres, num museu da Wellcome. Esse nunca foi. Essa imagem é sensacional. Eu sou apaixonado por ela. Quando eu vi pela primeira vez ao vivo, eu falei, eu tenho que ir lá. É uma estante que representa o DNA. Então, eles usam a arte para poder impactar as pessoas que, às vezes, não têm tanto conhecimento molecular. Essa estante, vamos ver se você vai fisgar aqui a ideia, ela é uma estante de 109 livros e tem do livro 1 até o 22 e depois aparece embaixo o X e Y. O que ele quer representar aqui? Os cromossomos. Os cromossomos. Só que em cada livro desse, são mil páginas. E aqui tem o meu dedo marcando a sequência. A, T, C, G e companhia. É a Arial 3. Aqui ele representa, na estante, 3 bilhões de pares de bases em sequência. Absoluto. É uma galáxia de informação. Dentro de uma célula que você não vê. Então, isso, quando a gente mostra para um aluno, a gente fala, mas peraí, mas não, eu acredito que isso em bilhões de anos deu tudo certo. Aí voltamos a Apocalipse 4.11. Porque tu criaste todas as coisas e pela sua vontade foram criadas. Nessa sequência, onde a diferença minha e sua é de apenas 0,1% nessa sequência toda. 99,9. Provérbios diz que Deus com inteligência estabeleceu os céus, com sabedoria criou a terra, estabeleceu a vida. Inteligência e sabedoria. E em Provérbios 8 diz que a sabedoria é apenas um aluno dele. Um aluno de Deus. É sensacional isso. Outro versículo interessante. O coração alegre é como um bom remédio. Aqui o pessoal usa muito isso em retiro, para acordar a galera. Falam, gente, quer ficar bonito, né? Coração alegre. Aí a segunda parte fala até em fade out. O espírito abatido seca até os ossos e acaba ali, fica uma coisa meio sem graça. Mas isso me fez refletir algumas coisas a nível molecular e o que acontece nesse espírito abatido. Quando a gente está triste, deprimido, a gente também produz alguns hormônios. Você sabe bastante. Um chamado cortisol. Cortisol, é. Cortisol, que tem esse nome, você sabe por quê? É cortisol. Não. É por isso que eu te chamei aqui, Tiago. Produzido na região cortical, na região mais externa da suprarenal. Uma glândula que a gente tem sobre o rim. Você imagina essa glândula como se fosse um bombom. Então, ela tem a parte mais externa e a parte mais interna, o recheio, seria a medula. A parte cortical é de onde sai o cortisol. Cortisol. Essa produção acontece por um estímulo que é cerebral. Então, mais uma vez, Paulo estava certo de que a cabeça é que manda. A glândula obedece. Em situações de estresse, de luta e fuga, a gente produz muito cortisol. Todo dia de manhã a gente libera um pouquinho, está tudo bem. Não demonizem o cortisol, é presente de Deus. O problema é quando ele está em excesso. Quando ele está em excesso, ele aumenta muito a glicemia, a glicose no sangue, ele aumenta a pressão arterial. E nos ossos, já foi mostrado, ele aumenta a atividade de reabsorção óssea. A chamada atividade osteoclástica. Tem gente com osteoporose hoje preocupada se a vitamina D está normal, está comendo alimentos ricos em cálcio, tomando leite. Mas saiba que publicações recentes mostram que a importância não é apenas da suplementação de vitamina D e cálcio, mas até mesmo o humor. Olha esse trabalho aqui. Incrível. Mostrando, deixa eu adiantar aqui. Olha lá, Brain Behavior, dizendo a densidade óssea e as desordens depressivas. Estudos de meta-análise fazendo essa correlação. A Bíblia de novo dando um show. Show. Falando, Salomão, você escrevendo isso, 800 anos de Cristo, tinha toda razão. Como é que pode a gente não considerar a Bíblia um livro sobrenatural? Um livro de ciências, porque dizem que a Bíblia não é um livro de ciências. Olha, e que a Bíblia, na realidade, diz que foi Deus que fez, mas não diz como Deus fez. Gente, a Bíblia está recheada, abarrotada, afogada, atolada em ciência. A Bíblia química. E a gente tem exemplos e exemplos e exemplos de evidências das ciências biomédicas na Bíblia, que o Tiago está falando aqui para a gente. Você sabe bem que alguns cientistas podem estar assistindo a nossa aula e falam assim, ah, mas é P&P, fator de impacto baixo, né? Scientific Reports, agora a gente vê aí também publicação de 2022. Agora fresquinho, a relação entre osteoporose e depressão. Depressão. Mostrando o que eu te falei aqui, problemas relacionados a smoking, cigarro, queda de cálcio e antes de que a depressão, o fator emocional, seja um fator tão importante quanto o aspecto subnutricional e o hábito de fumar. A Bíblia já dizia, né? Deprimido, ataca os ossos. Ataca os ossos via cortisol. Cortisol. É obviamente que a Bíblia não ia escrever cortisol, não é? É, a gente que deu o nome, por conta de uma região que Papai do Céu também produziu, onde ali teriam enzimas suficientes para sintetizar apenas o cortisol. Quem é da área da medicina aqui vai ficar surpreso. O cortisol ainda tem camadas. Na parte mais externa, produz um hormônio chamado aldosterona. Se desse mais um pouquinho, produz cortisol. Desce mais um pouquinho, hormônio sexual. Então agora a gente vê uma camadinha tendo três partes com produções de hormônios distintos. Antes de passar para o Mel, me fala sobre as lágrimas. O choro. O que acontece quando a gente chora, Tiago? É muita legal. Eu tenho um podcast sobre isso. Eu acho que eu copiei do seu livro, por isso que eu estou perguntando. A lágrima primeiro. A lubrificação do globo ocular é fundamental. E não é apenas água, como alguns falam em aula para alunos. Porque se fosse somente água, a evaporação seria muito alta. Então a gente tem glândula, chamada glândula de meibômio, meibômio, que secreta um pouquinho também de gordura para criar uma interface, Eberlin. Olha só, lipofílica, para impedir a evaporação. Tanto que quem sofre de olho seco precisa fazer uso de lágrima artificial e é um caos. Porque ela tem um caráter de evaporação muito rápido. E isso hoje é uma luta na oftalmologia. Usar uma substância que possa se assemelhar à lágrima e continuar por muito tempo. Aí eles usam polímeros de ácido hialurônico para tentar manter um pouquinho. Mas nada se compara à pureza que existe na lágrima, acompanhada de bacteriocinas. A lisozima que está presente na lágrima. Olha a fofoca que eu vou te contar. Quando se fala sobre Fleming. Ah, Fleming descobriu a penicilina, está tudo certo. Fleming não estudava penicilina. Fleming percebeu, há dez anos antes da sua descoberta, Quando ele espirrou numa placa, não crescia bactéria. Ele falou, tem alguma coisa na saliva, tem na secreção nasal e tem nas lágrimas. Fleming era sensacional. Ele espirrava nas coisas dele e fazia uma descoberta. Ele saiu de férias e descobriu. Então foi um acaso em cima do outro. Ele largou lá o negócio meio mal cuidado. Mas Fleming disse que o acaso favorece as mentes bem preparadas. Bem preparadas, sim. É importante lembrar. Então ele não buscava o fungo, foi uma descoberta além. Então a gente lembra que as nossas lágrimas contém um antibiótico. Prontinho. Então quando falaram, peraí, Jesus cuspiu no olho do fulano? Recuperou a visão? Talvez. Olha só. Quem sabe a gente está aqui diante de uma evidência. Que na saliva ali teria um efeito antibacteriano e era um problema de infecção. E a lágrima do choro? Você já estudou sobre isso? O choro em si? Me conta, quero ouvir. Ah, eu fui estudar sobre isso outro dia. Eu achei um artigo. Ou em algum lugar, eu não me lembro bem. Até eu fiz um podcast. Quando você chora, na realidade, você elimina três moléculas, tipos, classes de moléculas. Uma que é depressiva, causa dor e causa angústia, alguma coisa assim. Eu não me lembro bem. Você lembra da molécula? Eu não lembro as moléculas, mas são hormônios e moléculas e tudo mais. Então, quanto mais você chorar, menos você elimina as moléculas que te causaram a tristeza, a dor, a depressão. Isso. Seria o watch out. É. O choro não alivia? Sim. Quanto mais você chora, não é melhor? Você tem um grande problema. Você chora, chora, chora. Acabou o choro, você não se sente aliviado, o pessoal que está nos ouvindo aí. Você chorou, 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 chorou. De repente, você pensa, nossa, parece que passou. O que a Bíblia diz sobre o choro, Tiago? Quero te ouvir. Ah, o choro pode durar uma noite, mas a alegria... A alegria vem pela manhã. É sensacional. E o único que chora, esse choro, que derrama essa lágrima com essas características de antidepressiva, estresse, dor, estresse e depressão. Três classes de moléculas que são eliminadas. Na lágrima que você chora, a composição é diferente. Muda. Fizeram uma análise. Então, quanto mais você chorar, mais a dor vai passar. É o que exatamente a Bíblia diz. Lembrou duas passagens de pessoas que choraram muito e logo depois as coisas se resolveram. O rei Ezequias, quando falou assim, prepara a tua vida aí, que você vai morrer agora. E aí, ele chora muitíssimo e depois vem o profeta e fala com ele. E outro, o próprio Davi, quando se envolve com o problema, com o Batseba e mata o marido. Sim. Ela engravida e logo o seu filho morre. E ali ele chora muitíssimo, mas logo depois faz a barba, toma banho e fala assim, agora, Batseba, vamos para uma nova história aqui. Resolvido. 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 E o que é essa história do mel aí? O pessoal da nutrição adora falar sobre low carb, como se fosse uma novidade também. Dieta low carb. Será que então os carboidratos têm alguma evidência na Bíblia de que são tóxicos? Em excesso. Atenção para o que eu vou falar aqui agora. Não estou demonizando os carboidratos. A terra de Canaã é uma terra que manava leite e mel. Leite e mel. Foi tudo certo. João Batista comia gafanhotos e mel. Então, Salomão cita que comer muito, ele revela a quantidade. Muito mel, não é bom. Muito mel. Não é bom. Perfeito mel. O mel tem sacarose, tem frutose, tem glicose. Essa é uma dieta low carb. Low carb. A Bíblia já estava antecipando. E aí o que eu fiz como pesquisador, Heber? Agora uma coisa bem legal. É mais um título aqui para o meu podcast. Eu vou falar sobre a dieta low carb. Você vai citar o meu paper. Por que eu fiz? Eu falei assim, eu quero provar se Salomão tinha razão. Então, uma aluna minha de mestrado chegou, ela não tinha tema. Eu falei, nós vamos fazer um teste para validar o que Salomão... E como pesquisador, eu não torci. Mas propus o experimento para ela do seguinte. Vamos usar dois refrigerantes. Eu deixei aqui embaçado de propósito. Ninguém percebeu qual seria o... Ninguém percebeu, né, gente? O pessoal em casa aí, você percebeu? Não, Tiago disfarçou bem. Pois é. É porque existe uma grande polêmica. Essas empresas de refrigerantes falam assim, mas vocês colocam culpa na gente, mas quem toma refri também come muito, é sedentário, então não bota essa culpa para a gente. Então, nós resolvemos administrar refrigerantes durante seis semanas em camundongos e já tinha uma predisposição a desenvolver lesões nas artérias, a chamada aterosclerose. E aqui uma pergunta, então, para o Eberlin. Nesses dois tipos de Guaraná, qual dos dois você acha que houve o maior dano? No... No diet? No zero. No zero? No zero. E qual a diferença do zero para o tradicional? É, não teria açúcar. Mas já ouvi dizer que o zero é pior que o... Porque existe uma certa demonização também dos adoçantes. Mas eu falei, eu preciso testar isso. Então, quem é o mal pior? O mal pior é o aspartame ou o mal pior é o excesso de carboidrato que está ali presente nesse xarope de quase 80%? Eu acho que o açúcar foi Deus que fez, certo? Mas o aspartame... O aspartame... Olha que curioso. Sabe o que o aspartame? Você que adora bioquímica, o aspartame é a associação de dois aminoácidos. Ah. Aspartato e fenioalanina. Sim. Aspartato e fenioalanina. É um dipeptídeo. Dipeptídeo, tá. É um dipeptídeo que tem um sabor doce. Então, olha aqui. Conta aí qual dos dois. O que que deu? Então, a gente fez um teste chamado de teste do cometa. A gente avaliou aqui o grau de lesão no DNA que esse Guaraná pode desenvolver. O teste do cometa é o seguinte. Quanto mais mancha aparece, mais rabo ele dá, mais dano no DNA aparece. Aqui vocês veem uma bolinha bem circunscrita que parece o grupo controle, lá do primeiro. E o do meio aqui foi administrado com o Guaraná. Então, a gente observou o maior grau de lesão, de genotoxicidade, no refrigerante tradicional. E contém alto teor de açúcar, que é a única coisa que difere um do outro. E aí a gente continua a investigação. Esse trabalho foi publicado na revista Oxidative Medicine. Isso. Isso em 2019. E depois a gente pode fornecer esse paper quem quiser. E aí a gente avaliou aqui o potencial de formação de placa de ateroma. Isso aqui não é uma meia. Isso aqui a gente pega a artéria de um camundongo, abre e faz uma coloração para ver o grau de deposição lipídica. Então, primeiro aqui a gente vê um animal controle, que bebeu apenas água, aqui que tomou o refrigerante tradicional e aqui o zero. Mostrando, então, a maior deposição, quanto mais vermelho, mais lipídio fica ali acumulado nessa artéria. Então, a gente viu aumento de colesterol e aumento da formação de placa nos refrigerantes tradicionais. O ideal não é beber os refrigerantes, ponto. Agora, eu cheguei numa festa, eu tenho os dois como oferta, baseado nesse dado, eu não troco de jeito nenhum. O zero? Não. Ah, uf, então tá bom. É, porque demonizaram o zero para mim. Falaram que era pior que o... Conta da ideia do Aspartame. Mas tem que saber qual é o tipo de adoçante, qual é a quantidade, o problema. Então, está no seu excesso, né? Então, é o bom senso dessa história. Tá bom. Posso dar mais um exemplo? Claro, sim. Nós temos ainda 13 minutos, Tiago. O papo está super interessante. Vocês estão gostando, né? Gente, o Tiago é um show. Aqui na ideia dos testes das vacinas, se falou muito, né? Durante a pandemia, sobre os ensaios de fase 1, 2, 3, 4, a importância de grupo placebo, controle. Será que a Bíblia fez um experimento com o grupo controle? Nunca ouvi falar, hein, Tiago? Vamos ver, hein? Se fosse TV, ia falar assim, cenas dos próximos... É. Aqui a gente mostra no mesmo capítulo, viu? Não fica te enrolando com o comercial, né? Não tem enrolação. Não, não, aqui é direto. Isso aconteceu com Daniel. Daniel, quando é desafiado a fazer o grande teste da dieta de Daniel, ele falou, então, tá lá, Daniel 1, 12 a 14. Experimenta. Peço-te os teus servos 10 dias. Ensino deis legumes a comer e água a beber. Mas ele falou, olha, eu não quero que vocês deem para mim apenas legumes. Eu quero comparar. Vocês vão medir a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, eu tinha um grupo controle. Controle. Um grupo tratado. E eu aguardo 10 dias e vocês vão trazer a conclusão. Ah, é muito interessante isso daí. Ciência. É, ciência na sua mais pura essência. Não tinha que, talvez, um teste T de student, talvez não. Ah, até grupo controle. Grupo controle. Uau. E legal que hoje muitos papers estão investigando se, de fato, essa história de consumir produtos com menor caloria trazem maior longevidade. Aqui a gente tem dados publicados no The New England Journal of Medicine, na década de 40, aqui ó, 46, dizendo sobre isso. E testes feitos em animais mostrando se eu restringir alimento, o animal vive mais ou menos. Olha que interessante isso. Essa curva mostra que aqueles que comiam de forma ad libitum, livremente, viviam cerca de 60% a menos do que os animais que tinham restrição calórica. Portanto, crente, vou até sentar direito aqui para te contar uma coisa. Vamos lá, olha para a câmera lá. Olha para mim, presta atenção agora, tá certo? Presta atenção. É o seguinte, quem come muito morre cedo. Uau. Essa história de dizer assim, ah, porque Deus já deixou tudo, você também pode dar uma forcinha, né? Não seja demasiadamente tolo, morreria você antes do teu tempo? Está escrito lá em Eclesiastes. Salomão fala isso para a gente. Tem gente que antecipa. Deus quer vida e vida em abundância. Então, a gente fala muito assim, o cristão não ingere muita bebida alcoólica, o cristão não fuma, porque ele é tempo do Espírito Santo. Mas a gente usa uma frase assim, crente não bebe, mas come que é uma tristeza. Tristeza. Come que é uma tristeza. Eu já vi gente que vai contratar buffet para a festa e aí chega para a moça e fala assim, olha só, eu queria um abatimento porque nossos convidados são todos cristãos e eles não vão beber bebida alcoólica, então tinha que ter um discurso assim, o quê? Não bebem? Então, muito pelo contrário, eu vou adobrar o valor porque comem demais. E existe essa necessidade do equilíbrio. As lesões que acontecem em relação ao câncer, Parkinson, Alzheimer, diabetes, hipertensão, estão altamente vinculadas a uma coisa chamada estresse oxidativo, a produção de radicais livres. E a produção de radicais livres não está em excesso porque você deixou de tomar coenzima Q10, deixou de tomar vitamina D. A produção principal está numa fábrica nossa chamada mitocôndria. Quando a gente bota essa mitocôndria para trabalhar demais, você não faz exercício, mas a ingestão é muito alta, a conta chega. Não é a metformina que vai resolver o teu problema, não é o enalapril, não é a simvastatina. Esses aqui são apenas cereja do bolo. O ponto é controlar a tua boquinha. E Paulo diz isso para a gente. Mete uma faca na tua boca, na tua garganta, se você é glutão. Quer comais, quer bebais, faze isso para a glória de Deus. É proteção para a gente. Incrível, Tiago. Essa é totalmente nova. Você não falou sobre a gula no livro? Falo. Fala. Eu cito, inclusive, esse paper sobre a importância da dieta de Daniel. O pessoal começou a observar se Daniel faz sentido restringir a dieta. E aí eu mostrei. Ele falando, olha, de fato, a dieta de Daniel é a Daniel Fast. Vale a pena porque baixa LDL, aumenta HDL, reduz a pressão arterial apenas com mudança de estilo de vida. Muito bom. Incrível. Mais alguma coisa aí, Tiago? O que você poderia amar? Essa você vai amar. Essa, vamos lá, gente. Posso mostrar mais uma? Rápida. Tem nove minutos. Vamos embora. Rápida com o profeta. O profeta Eliseu tinha fome em Gilgal. E existe a história da morte na panela. Você lembra essa história? Sim. Tem morte na panela? E o pessoal não... Ele pegou uma planta chamada parra brava. Algumas Bíblias falam de colossíntidas. E aí, na hora de fazer a sopa, um grita. Fala assim, olha, se a gente comer esse troço aí, a gente vai morrer. Morte na panela. O profeta não manda jogar fora. Ele manda jogar farinha. E que aspecto químico é esse? Que milagre é esse? E aí tem o lance da adsorção. Adsorvente. É sensacional isso. Olha, eu estava dando aula no Mackenzie essa semana e o menino colocou farinha para absorver querosene em ciências forenses para provar que o incêndio foi criminoso. Rapaz, eu não fiz a correlação direta com esse texto de segunda reis. Agora eu estou com farinha. Eu, antes de uma aula prática, para os alunos que eu mostro, a gente faz o carvão ativado, eu boto numa coluna, numa buretinha, e eles colocam refrigerante, traz um xarope colorido e vê depois cair branquinho embaixo. Olha o que aconteceu com o carvão ativado. Tem efeito adsorvente. Só que quem fez isso pela primeira vez como um indivíduo ousado, em 1831, foi um farmacêutico. E acabou copiando o que Eliseu propôs aqui. Ele tomou estriquinina, uma dose 10 vezes mais alta, e na frente de alguns médicos na França, ele falou, quer ver que eu não vou morrer? Tomou estriquinina e em seguida tomou o carvão ativado, não sendo alvo de morte. E hoje o principal protocolo feito em hospitais para impedir a absorção é o agente adsorvente chamado carvão ativado. Ativado. É ousado aí. Nossa, Segunda Reis, a farinha. Segunda Reis, a farinha. A famosa farinha está aí, Segunda Reis 4, de 38 a 41. Já não havia mal nenhum na panela. Sensacional. Como se fosse hoje a que Marcos Ebelin fez, lá o HPLC, pela matografia, deu zerado. É. A Bíblia é sensacional mesmo, não é, Tiago? Maravilhoso, maravilhoso. Olha, nós temos seis minutos. Vou falar rapidamente sobre o seu livro. Eu quero realmente recomendar para todo mundo, gente. Esse livro é sensacional. Vamos colocar mais uma vez aqui, olha, o endereço ou o telefone. A gente está ainda decidindo. Você vai me falar. Mas fala mais o que a gente encontraria nesse livro, assim. A gente tem um capítulo inteiro sobre o álcool, porque é uma discussão muito importante entre os cristãos. Qual é o dano que o álcool provoca? Será que um pouquinho, muitão? Como é que é aquela história, então, de tome um pouco de vinho por causa das suas enfermidades, que Paulo fala para Timóteo. Então, eu vou traçando um cenário para você entender, em vários momentos na Bíblia, quando o etanol é colocado. A história do Boa Noite Cinderela, que fala muito sobre os rape drugs atualmente, né? Muitas mulheres sendo alvos de estupro. O primeiro rape drug está na Bíblia. O primeiro Boa Noite Cinderela foi um Boa Noite Cinderelo. Porque quando a mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. O que as filhas fizeram com Ló? Então, embebedaram seu pai para ter relação sexual com ele. E uma teve, e logo a outra, e as duas tiveram filhos. Interessante, então, esse aspecto de alterar também o comportamento, de mexer no sistema límbico, de saber que Ló, em sã consciência, jamais teria uma relação incestuosa com suas filhas. Mas, sob o álcool, aquele sinal vermelho é queimado. Então, fica do amarelo para o verde. E aí faz as bobagens. Você abre lá no livro de provérbios, capítulo 23, do 31 em diante, é a descrição mais completa que eu conheço sobre a toxicologia, a farmacologia do álcool. Quando Salomão fala assim, não olhes para o vinho quando resplandece no copo e escoa suavemente. No seu fim, te pega como uma cobra, como lagarto, vai te pegar, vai te picar. Seus olhos olharão para as mulheres estranhas. Quem é estranha, quem não é dele. Índice de adultério altíssimo em quem bebe. E o seu coração falará perversidade. Vai falar bobagem. Vai fazer o que não deve. Chance, então, de prisão, de acidentes. Tudo acontece mediante ao álcool. E aí termina assim, Salomão falando. Estarás no topo de um barco. Quem está no topo do barco fica muito tonto. E altera o equilíbrio. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti o efeito anestésico e analgésico do álcool. Quando voltarei a despertar o efeito hipnótico? E aí termina, ainda voltarei a tomá-la outra vez. Dependência. É sensacional. Sensacional. De um termo para terminar, farmacologia. Farmacologia do termo farmacom, que quer dizer feitiço. Por muito tempo, eu, como professor de farmacologia, achava-se que os deuses interferiam nisso. O que me chama a atenção é que, num livro de caráter espiritual, Salomão escreve algo extremamente científico, dizendo que o álcool não tem nada a ver com deuses. É uma substância que altera o seu comportamento. Então, vigia. Sensacional, gente. Estamos chegando no final. Uma pena. Não sei se você está gostando. Eu estou gostando demais. Um papo super, mega legal com o professor Tiago de Mello, um farmacologista, um especialista aí na farmácia, nos medicamentos. Como essas substâncias que Deus criou nos ajudam a... Inclusive, a longevidade que caiu depois de Noé, exponencialmente. É a ciência que Deus criou que está nos ajudando a viver um pouco mais. Não é, Tiago? Você falou em Noé. Posso dar mais um exemplo? Claro, pode. Sim. Está vendo lá. Três minutos. Eu não acredito que... Não é aquele negócio de bichinho entrar os casais ali na porta. Não acredito, não. Aí, quando você mostra uma célula para produzir uma proteína, o ribossomo, um encaixadinho no outro, e passa uma fita de RNA lá dentro, e vem agora entrando um a um, um aminoácido, por aminoácido, para poder ser sintetizada uma fileirinha de proteínas. Então, o que isso não acontece com você, não é em uma célula, não. São em 100 trilhões de células. E não é em um ribossomo, porque existem diversos. Se você se surpreende com a história de Noé, com os animais entrando na arca, olha para a célula que você fica doido. Por isso que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito de ciência nos aproxima. Quem falou? Paster. É o maior de todos. Olha, gente, é super mega legal, mas um grande programa Fé e Ciência, em que no final fica essa mensagem claríssima, de que a Bíblia é digna de toda a confiança. É um livro sensacional de teologia, filosofia e também de ciências. Conhece várias ciências. E o professor Tiago, no seu livro, deixa claro isso. Vários e vários exemplos. E muitos outros que ele poderia ter colocado no livro, mas selecionou. Então, eu quero que você saiba mais uma vez, que por todas as entrevistas que nós temos aqui, que de fato a ciência está do lado da nossa fé, da nossa percepção. Tiago, você está olhando ali, você tem um minuto para as suas considerações finais. Minha sugestão é jamais se envergonhe de Cristo. Você que é cristão, está dentro das universidades, está no laboratório, não seja o detetive. Fale de uma forma franca, né? Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Então, usufrua da ciência, hipotetize. Isso faz parte também da sua vida, não tem problema nenhum. Agora, saiba que tudo isso é apenas o buquê, como eu falei lá no início. Você assistiu desde o começo, lembra da história do professor Girafales e dona Florinda. Nós aguardamos o noivo. O buquê é apenas um mero detalhe. Magnífico, fechamento fantástico, hein, Tiago? Gostei. Ó, pessoal, você gostou desse programa? Nós temos toda uma playlist na IPP TV, IPP Play. Olha, desligue aquele canal. Saia do Netflix. Gente, tem gente que assiste as novelas naquele canal, Tiago. Desliga o canal, gente. Assista toda a programação da IPP TV, o Fé e Ciência, principalmente. Olha que show! Aonde você encontraria uma palestra dessa, como o professor Tiago nos trouxe? Então, assista toda a playlist. Se informe, esteja sempre pronto a dar a razão da sua esperança. E muita razão para a sua esperança. Você encontra onde? Aqui, no Fé e Ciência. Não é, Tiago? Está aí, gente. Então, olha, um abraço para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Fé e Ciência.